O que é a proteção de Deus? O presidente da comissão, a vereadora Gureta, está chegando, só para nós irmos adiantando a leitura da ata. A Câmara Municipal de Talbaté realiza nesta data a décima audiência pública da comissão parlamentar de inquérito, criada para investigar e apurar supostas irregularidades nas multas aplicadas pelos radares instalados no município de Talbaté, pelo ato número 3, 2015, do requerimento da vereadora Vera Saba, requerimento número 0581, 2015, aprovada na sessão ordinária do dia 18 de março de 2015. Esclareço que os nossos trabalhos se realizam nos termos dos dispositivos da resolução número 11 de 19 de novembro de 1990, requerimento interno especial da resolução número 18 de 2015. Nesta oportunidade, por deliberação dos membros da comissão, deverá ser ouvida a senhora Solange de Faria Santos, que está aqui presente, servidora pública e pregoeira. Quero registrar a presença, né, quero registrar a composição da comissão dos vereadores e desse vereador Jefferson Campos, vereador Diego, vereador Luiz Henrique Neneca, presidido e também a vereadora Goretti, que apresenta a comissão. Então, irei fazer a leitura da ata. Ata número 11 da comissão parlamentar de inquérito, instituída pelo ato número 3, dando audiência do dia 3 de 5 de 2016. Aos três dias do mês de maio de 2016, às 14h30, no plenário da Câmara Municipal de Itabaté, reuniram-se os membros da comissão parlamentar de inquérito, instituída pelo ato da presidência número 3 de 2015, convocada para ouvir em depoimento o senhor Hernani Barros Morgado Filho, procurador jurídico da Prefeitura Municipal de Itabaté. A vereadora Goretti, presidente da comissão, abriu os trabalhos, saudando a todos os presentes. Foi registrada a presença do vereador Luiz Henrique Neneca e da assessora da vereadora Vera Saba. Foi justificada a ausência do vereador Jefferson Campos. A vereadora Goretti comentou sobre um ofício encaminhado pelo senhor Eduardo Cursino, secretário de governo e relações institucionais, justificando a ausência do doutor Hernani Barros Morgado Filho, que havia sido procurado na Prefeitura para convocação e que, contudo, não teria sido localizado. No documento, o senhor Eduardo Cursino confirma que o doutor Hernani já não pertence mais ao quadro de servidores da Prefeitura por motivo de aposentadoria. Foi passado ainda o seu endereço residencial, onde o mesmo poderá ser encontrado para ser convidado e não mais convocado para eventuais esclarecimentos à CPI. Ato contínuo, a presidente dos trabalhos solicitou ao vereador Luiz Henrique Neneca para que fizesse a leitura da ata da última audiência realizada no dia 12 de abril de 2016. Retomando os trabalhos, a vereadora Goretti fez a leitura na íntegra do ofício encaminhado pelo secretário de governo. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, depois lida e achada, será assinada pelos membros da comissão. Bem como será juntada a cópia de gravação na íntegra de todo o depoimento que foi gravado pela TV Câmara para as eventuais consultas. Taubaté, 3 de maio de 2016. Vereador Jaston Campos, relator secretário. Vereadora Maria Goretti Santos de Toledo, presidente. Vereador Diego Fonseca Nascimento, membro. Vereador Luiz Henrique Neneca, também membro. Gostaria também de anexar ao processo, encaminhar também a portaria do prefeito José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior, a portaria 457, de 27 de março de 2013, que resolve a portaria nº 629, de 27 de agosto de 2012, que atribuiu aos servidores abaixo relacionados, incumbência de atuarem com pregoeiros e respectiva equipe de apoio, nos termos do inciso 4º do artigo 10º do decreto nº 10705, de 25 de agosto de 2005, que regulamenta no ano do município Taubaté a utilização da modalidade pregão para aquisição de bens e serviços comuns para o ano de 2013 e fica alterada conforme segue. Pregoeiros Ana Carolina Moreira Gomes, Camila Érica dos Santos, Carlos Eduardo Silva Ortiz, Claudineia Gomes dos Santos, Fernando Pimentel Pereira, Flávio de Oliveira Ferraz, Juliana Mariano Costa, Marcos Rogério Fagundes, Matheus Gustavo do Prado, Solange de Faria dos Santos, Tânia Maria dos Santos Almeida, Vera Lúcia Marcolino dos Santos. Equipe de apoio Ana Carolina Moreira Gomes, Camila Érica dos Santos, Carlos Eduardo Silva Ortiz, Cláudia Regina Santos Anate, Claudineia Gomes dos Santos, Cíntia Nogueira Vasconcelos, Fernando Pimentel Pereira, Flávio de Oliveira Ferraz, Juliana Mariano Costa, Marcos Rogério Fagundes, Matheus Gustavo do Prado, Meire Ellen, Meire Ellen, saudar a presença da vereadora Vera Saba, Meire Ellen Gonçalves Sachi, Solange de Faria Santos, Tânia Maria dos Santos Almeida, Vera Lúcia Marcolino dos Santos. Prefeitura Municipal de Talbateia, 25 de março de 2013. Então, o requerimento 754 de 2016, da vereadora Vera Saba, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Radares e Informações, acerca do processo administrativo 4195-2013, esclarecimentos e providências para apuração de ilegalidades e irregularidades na implementação de radar no município de Taubaté. Senhor presidente, considerando que após a solicitação desta vereadora, devido ao protocolo do requerimento número 1533-2015, foi entregue pela Prefeitura de Taubaté cópia do processo administrativo número 441-195-2013, compôs por 21 volumes de 9.086 páginas, referente ao complexo processo licitatório sobre os radares. considerando que informações constantes no processo administrativo número 41-195-2013, são fundamentais para que seja investigado rigorosamente todo o sistema dos radares implantado no município, devendo ser apurado por meio da auditoria, análise e estudo técnico, os indícios de irregularidades e ilegalidades no processo da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. considerando que após intenso estudo no processo administrativo para esta vereadora, foram solicitados esclarecimentos na sexta audiência, realizada em 8 de dezembro de 2015, no plenário Jauretis Guizar, na Câmara de Taubaté, conforme o ofício 141, anexo que ainda não foram licidados. Considerando que, devido ao transcorrer dos trabalhos da Comissão, tornou-se imprescindível as pregoeiras, equipe e apoio, procurador município de Taubaté, do pregão presidencial, 82, barra 2013, e pregão número 278, C13, sejam ouvidos para prestar esclarecimento de todo o processo estatório. considerando que o pregão número 82, barra 2013, foi composto pela pregoeira, Solange Faria Santos, e pregão 278, C13, composto pela pregoeira, Camila Érica dos Santos, equipe de apoio estabelecida pela portaria 457, barra 2013, Ana Carolina Moreira Gomes, Solange de Faria dos Santos, Tânia Maria dos Santos, e procurador do município, doutor Hernani Basso, morgado filho. Considerando que a depoente senhora Angelique Mota informou que foi elaborado um resumo de 201 volumes do processo administrativo para envio ao promotor de justiça, José Carlos de Oliveira Sampaio, o qual, até o presente momento, não tivemos acesso ao teor desse documento, o que fatalmente caracteriza por hora que o MP não investigou todo o processo, norteando-se tão somente por esse resumo. Considerando que o acesso exaustivo, exame do processo administrativo, essa vereadora vem entregar os 21 volumes para a Comissão Parlamentar de Enquetes dos Radares, para que seja realizada rigorosa investigação para a apuração das empresas que são envolvidas na máfia dos radares, solicitando ainda que após a análise sejam devolvidos ao mandato os 21 volumes para providências que se fizerem necessárias. Considerando a importância da averiguação minuciosa dos fatos, sendo essencial que a CPI possa realizar um trabalho in loco. Para certificar-se todos os equipamentos dispostos no contrato, estão de acordo com as especificações previstas no processo administrativo. Considerando a necessidade de se apurar todos os questionamentos não respondidos na sexta lei da CPI, devendo, portanto, ser convocado o responsável do professor de compras para esclarecer a pergunta do vereador Jalson Campos sobre a discrepância de capital social declarado pelas empresas e o local da sede conforme o ofício 14 de 2015. Considerando que o vereador Luiz Henrique fez também questionamento na sexta audiência sobre a empresa Talentank, ter em sua sede funcionário da empresa Perkins, empresa denunciada pelo envolvimento da máfia das multas e lombadas eletrônicas no Brasil, e por não ter sido esclarecido o tal questionamento, faz necessário que a CPI convoque o responsável do processo para os devidos de esclarecimento. Considerando que encontramos no processo administrativo os manuais exclusivos da empresa Egebrás, que estão sendo julgados pela Marcos Radares em Santa Catarina pela ação penal promovida pelo MP de Santa Catarina no processo 0036-265-22-20-12-8-21-0001, tendo em vista que o senhor Reinaldo Maurício Rott compõe o processo, requeremos receber o processo administrativo para rigorosa e minuciosa investigação dos autos, convocar a pregoeira Solange Faria dos Santos, a pregoeira Camila Érica, a equipe de apoio pela portaria 457-2013, Ana Carolina Gomes, Solange de Faria, Tânia Maria dos Santos, e o procurador do município, o doutor Hernani, para prestar esclarecimento, fiscalizar em loco para certificar todos os equipamentos dispostos no contrato de acordo com as especificações técnicas previstas do processo administrativo, convocar o responsável para o setor de compras para esterecer desquebrança do capital social declarado pelas empresas e o local de sua sede, conforme o ofício 141-2015, apresentar cópia do resumo dos 21 volumes do processo administrativo 4195-2003, apresentado para o promotor de justiça, José Carlos Sampaio, pela prefeitura de Taubaté, conforme a informação assegurada pelo depoente da comissão de licitação da prefeitura, a senhora Angelique Mota, convocar o responsável para esclarecer que a empresa Talentec tem em sua sede funcionária da empresa Perkinson, empresa denunciada pelo envolvimento da máfia das multas lombadas eletrônicas, convocar o responsável para esclarecer sobre o processo que não foi observado sobre a idoneidade das pessoas envolvidas no processo estatório, tendo em vista a empresa líder do consórcio Vias Talentec, tem como sócio o senhor Reinaldo Maurício e a senhora Kate Amarda Silva, ex-representante da empresa Angel Brás, que responde para o processo penal 0362652220128210001, em que o senhor Reinaldo Maurício Rocha acompanha o processo da Constituição de Real. Esclarecer porque no processo administrativo foram apresentados os manuais exclusivos da empresa Angel Brás, que está impedido de participar do processo estatório, por estar sendo julgado pela Marcos Cadares em Santa Catarina pela ação penal promovida pelo MP. Processo 0036262. 5222228210001. Agora, documento em anexo, como vai constar. Agora eu passo o trabalho para o presidente Goretti para iniciar de fato a CPI no dia de hoje. Presidente, eu só fiz a leitura da data, da sessão anterior, os documentos em anexo, passo para a Vossa Excelência para que a Vossa Excelência possa encaminhar na continuidade da comissão. Boa tarde a todos e gostaria de pedir desculpa pelo atraso, mas houve um imprevisto, não teve como. já fez a leitura até... Obrigada. Solange já está sentada aí, né, Solange? Quero dizer para você que aqui você está em uma casa, na casa de leis, lógico, mas você fique tranquila, que você será... Nós vamos fazer muitas perguntas, mas nada que seja contra a qualquer princípio, sabe, eu conheço, sei que você é uma funcionária antiga, uma funcionária muito responsável, estou percebendo que está super nervosa, fica tranquila, toma uma água e aí, fica tranquila, tá bom? Não? Que bom. Então, mas fica tranquila, tá bom? Isso aqui não é nada mais do que você está acostumada a fazer lá, tá bom, bem? Quero registrar a presença do vereador, né, que deu início ao vereador Jefferson, que faz parte, ao secretário, vereadora Vera Saba, Márcio, assessor do pastor, é Márcio, que é assessor do pastor Nunes, e Marcos, Marcio, então tá, vamos decidir, é Marcio, então tá bom, Márcio, que é assessor do pastor Nunes, meus dois assessores, Jair e Edipo, e agradecendo já os funcionários da casa que estão aí, né, fazendo com que tudo corra bem. Solicito ao vereador Jefferson, relator secretário, que faça a leitura, que já fez, né, então nós podemos passar para as perguntas. Quer começar? Eu vou gravar essa a pergunta. Não, acho que a gente faz, depois a Vera vê o que que ela precisa, acho que a prioridade aqui que nós faríamos depois se faltar alguma coisa, senhora, né? Solange, eu gostaria de perguntar para você, há quanto tempo a senhora é servidora municipal, e qual a sua função na prefeitura? Eu sou funcionária pública municipal desde o dia 21 de março de 89, há 27 anos. Atualmente, eu estou nomeada para o cargo em comissão de gerente da área de licitações. Muito bem. Segundo consta, a senhora seria uma das pessoas responsáveis no processo licitatório para a contratação da empresa para a operacionalização dos radares no município. qual efetivamente a sua participação no processo? Eu atuei como membro da equipe de apoio. Vereador Jefferson, quer fazer as próximas? Boa tarde, Solange. De uma forma bem resumida aí, você poderia didatizar como foi esse processo licitatório? O processo licitatório em 278, ele teve quatro versões digital, sendo que a versão que declarou a empresa vencedora foi o 278C. Para essa sessão apresentaram-se três empresas, sendo declarada vencedora a empresa que apresentou o menor preço e atendeu a todas as exigências do edital, que no caso foi o consórcio Talbater Vias. Muito bem. A próxima questão, acho que já responde essa aí que a senhora colocou para a gente, né? Então, quais as exigências que a empresa deveria cumprir para participar do processo? Qual a senhora poderia... As exigências são todas as que constam na lei de licitações 8666-93. Regularidade fiscal, regularidade econômico-financeiro, capacidade operacional, toda que está na lei. Moretti. A senhora admite que o processo licitatório teria sido complexo e com inúmeras irregularidades que culminaram em novas publicações e editais e a suspensão pelo IMP? Ele teve questionamentos e impugnações, mas a última versão colocada atendeu plenamente as determinações do Tribunal de Contas. Atendeu? Atendeu plenamente. Muito bem. A documentação apresentada pelas empresas que participaram de um processo licitatório são objeto de confirmação, ou seja, se as informações prestadas como capital social, o endereço físico e outras são compatíveis com o porte que a empresa apresenta, ou seja, é feita alguma diligência nas sedes das empresas para confirmar as informações? mas esse tipo de informação não é colocada na lei de licitações. Essa verificação em loco. Muito bem. Vocês têm que seguir o documento apresentado. Todos os documentos apresentados. Está certo, né? Que afinal de contas é um compromisso. O papel da comissão é analisar os documentos que estão de acordo com o edital, de acordo com a lei de licitações, mas não visitem loco, que é isso, né? Isso não é pertinente à prefeitura, essa fiscalização. Perfeito. Outra pergunta. Durante o processo licitatório, a senhora recebeu alguma mensagem, algum aviso para direcionar essa empresa vencedora? Olha, essa empresa tem que ganhar? De forma alguma, hipótese alguma. Perfeito. Presidente? Sua parte. Deixa eu fazer mais perguntas para você. Quanto a outra empresa do consórcio ADCT, que teria declarado um capital social de um milhão e cem na sede da mesma, seria também em Santa... Santa do Parnaíba? Santa Rita? Santana. Santana do Parnaíba em um imóvel adaptado, onde tinha apenas duas funcionárias ou também seria incompatível com o capital social e o aporte da empresa? Não, né? Não. Como disse a senhora, não cabe a fiscalização desse item para a prefeitura. Em local, né? Isso aqui não. Eu acho que também da minha parte... Ok, né? Acho que está ok. E o... Vereadora Bela Saba... Acho que... Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde. Nove vereadores Jefferson Campos, assessor Jair e outros assessores dessa Casa de Leis. Eu quero cumprimentar a servidora, Solange, pela disposição e contribuir com os trabalhos desse processo investigatório. Eu tenho uns questionamentos em relação à informação sobre quatro versões, ocorreram quatro versões dos editais e gostaria que fosse especificado em relação às impugnações, porque o primeiro edital foi de responsabilidade de quem? Foi da Prefeitura Municipal junto com uma equipe de apoio. Gostaria que fosse relatado porque houve as impugnações. Bem, impugnação, todo edital, ele está sujeito a isso, é colocado na lei que toda empresa tem esse direito. E foi o que aconteceu. Uma empresa manifestou interesse em impugnar e foi respondido pela nossa Secretaria de Negócio Jurídico à impugnação. A senhora confirma que ocorreram falhas no processo durante todo esse processo de impugnações que as empresas apresentaram? Não acredito que sejam falhas. Foram talvez acertos que foram necessários se fazer no decorrer do processo. Então, por que ocorreram as impugnações se não houveram falhas? Como eu disse, todas as empresas têm direito a manifestar interesse de impugnação e o mesmo é julgado. Então, gostaria que a senhora especificasse o que representa uma impugnação no processo de um edital? A empresa, ela pode ir contra alguma cláusula de dalícia, alguma exigência do edital. Aí, ela manifesta interesse de impugnação. Então, a impugnação, ela demonstra que ocorreram irregularidades e que deveriam ser feitos acertos nos editais. Não necessariamente, que houve, tanto que ela pode ser julgada pertinente ou não. a Secretaria de Negócio Jurídico, ela julga pertinente ou não a impugnação. Senhora servidora, eu tive acesso ao processo e o processo de impugnação em decorrência de irregularidades para fazer acertos dentro dos editais, para que todas as empresas pudessem participar de forma isonômica dentro da legalidade do processo. ninguém impugna um edital quando não há nenhuma irregularidade. Eu gostaria de continuar em relação aos questionamentos sobre existe um risco do município quando ele analisa somente os documentos e não faz análise em loco, como a senhora nos posicionou aqui. Então, se for apresentado os documentos e essa empresa for identificado como uma empresa fantasma ou o município pode correr esse risco, a empresa contratada apresentou toda a documentação exigida pela lei de licitações e na lei de licitações ela não menciona que se faça esse tipo de fiscalização. Senhora Somange, eu gostaria que houvesse esclarecimento em relação a não ter sido observada sobre a idoneidade das pessoas envolvidas no processo solicitatório tendo em vista que a empresa líder do consórcio Tabaté Vias Talentec tem como só o senhor Reinaldo Maurício Rocha e senhora Kate Amaro da Silva ex-representante da empresa Engebras que responde por processo penal no nosso país e que o senhor Reinaldo Maurício ele compõe o processo em condição de réu existe um controle disso foi realizado um controle da prefeitura e dessa equipe de apoio no qual a senhora participou e se me permita só uma interrupção o técnico está pedindo para você puxar pode puxar um pouco mais falar mais próximo ao microfone mais uma vez esse tipo de fiscalização não é pertinente à prefeitura é pertinente a quem então qual órgão não sei informar nós ficamos sem esclarecimentos em relação a isso mas nós precisamos de um responsável para esclarecimentos em relação a essa questão que é muito importante nós colocamos sobre a questão da máfia dos radares que ocorreu no sul e as pessoas que estão envolvidas na máfia dos radares tem um sócio ex-representante da empresa que é sócio da empresa que opera como líder nos radares do município então peço a mesa por gentileza para que possamos identificar o responsável no município responsável pelo município quem fiscaliza a empresa que possa esclarecer a respeito dessa observação do líder da empresa dos radares que opera os radares do município ser réu no processo crime da máfia dos radares no sul a funcionária a servidora não tem condições de nos esclarecer a respeito disso é porque a parte da servidora é a parte documental é uma situação a senhora está levantando outro questionamento assim sugerindo para a comissão para a comissão possa identificar dentro da prefeitura quem o responsável pela fiscalização que o representante da empresa é réu no processo é isso? isso porque é o seguinte o que eu entendo é que a senhora Solange ela é responsável por toda a análise dos documentos do processo licitatório exatamente a documentação estava plenamente de acordo com o exigido no edital e pela lei de licitações a documentação estava correta então ela não tem como informar a respeito disso e na documentação que foi fornecida pela empresa que deveria ter sido analisada essa questão o outro questionamento senhora presidente vereadora Vera Sá para ser bem mais objetiva para a gente anotar aqui para depois nós darmos o direcionamento qual o questionamento que a senhora está colocando é o do item 7 do requerimento que foi aprovado deixa eu ver aqui deixa eu só ler o item 7 porque nós ficamos sem esclarecimento desse item de novo pode ler por favor eu vou ler já tem aqui convocar o responsável para esclarecer sobre porque não foi observado sobre a idoneidade das pessoas envolvidas no processo licitatório tendo em vista que a empresa líder do consórcio Talbater Vias Talentec ela opera com sócio senhor Reinaldo Maurício Rocha senhora Kate Amaro da Silva ex-representante da empresa Engebras que responde para o processo penal aqui eu cito o número do processo e que o senhor Reinaldo Maurício compõe o processo na condição de réu vereadora o representante da Talentec senhor Reinaldo já veio depor aqui é Reginaldo ele já veio depor aqui e o acho que num outro momento seria o jurídico a doutora Hernani que nós mandamos mas ele está aposentado e viaja então seria o próximo a vir depor aqui com a gente seria o doutor Hernani quem sabe saberia responder essa situação porque o que a Solange faz eu acho que já não já foge disso daí né tem um outro questionamento pode falar a Solange só um minuto vereadora com certeza presidente a gente atende a toda a exigência do edital estando correta nós atendemos a toda a legislação de licitação e ela a empresa vencedora estava plenamente de acordo com o edital com as leis de licitações atendeu a documentação atendeu plenamente tanto que nenhuma empresa que participou do processo entrou com intenção de recurso quanto a habilitação dessa empresa entendi pois não vereadora Bera Saba senhora presidente o representante da Talentec que veio na audiência ele ficou de apresentar toda a documentação que falou que tinha a empresa tinha 15 anos no mercado e até agora não tivemos acesso então gostaria de ter acesso porque ele se posicionou no depoimento que encaminharia tudo para a CPI dos radares então até agora até o momento não recebemos não tivemos acesso acredito que a CPI não tenha recebido absolutamente nada dessa documentação tem um outro questionamento também senhora Solange se foi possível esclarecimento em relação ao processo administrativo se foram dentro do processo em análise do processo foram apresentados vários manuais da empresa em Gebras que ela está impedida de participar do processo solicitatório no país então eu gostaria de saber quem foi que fez a análise desses manuais e como foi permitido a entrega desses manuais no processo solicitatório a empresa em Gebras não participou do processo solicitatório então como foi permitido a entrega dos manuais da empresa em Gebras as empresas teriam que as empresas licitantes teriam que apresentar manuais dos equipamentos que ela forneceria e assim o fizeram mas a empresa em Gebras ela está impedida de operar e participar de processo licitatório e consta no processo licitatório do sistema de radares do município que todos os manuais foram apresentados pertencem a em Gebras então como esclarecemos essa questão do município de operacionalizar o manual de uma empresa que está impedida a empresa em Gebras ela não participou como licitante nesse processo licitatório então a empresa não participou senhora presidente não foi esclarecedor esse questionamento senhora presidente eu estou colocando a questão no processo licitatório então a senhora pode encaminhar por escrito isso porque a Solange ela pode responder da parte burocrática que ela analisa então nós estamos falando que o próximo acesso chamado novamente é o doutor Hernani aí quem sabe ele poderia dizer a senhora pode encaminhar por escrito e a gente encaminha quanto a Talentec quando o Reginaldo veio nós não tínhamos conhecimento ainda desse processo certo e novamente vamos chamá-lo para vir depois excelente senhora presidente foi de acordo excelente nós temos o questionamento aqui da Talentec ter funcionário da Perkinsons também uma empresa que também tem envolvimento na máfia dos radares é muito importante que ele esteja presente eu quero agradecer a sua competência a competência do novo vereador de todos que estão compondo essa comissão parlamentar de inquérito isso é muito importante para o município muito obrigado eu acho bom até esse reconhecimento de parte de vossa senhoria porque assim é uma é uma sei que está caminhando está caminhando e só está indo porque o próprio funcionamento tem que ser lento você encaminha um ofício convidando a pessoa convocando não pode e tem outros problemas como toda situação mas em momento nenhum né vereador nós paramos e que não vai expirar por falta do prazo nós vamos terminar nós vamos terminar quando eu não sei mas está caminhando para não a nossa comissão que a gente participa quero saudar o presidente Goretti os heredores que compõem a vossa excelência a autora que vamos finalizar né não vai ser extinta a sei por trabalho não feito senhora presidente quero agradecer a servidora Solange nesse momento nós precisamos de esclarecimentos então até o momento onde questionei nós tivemos algumas limitações então eu peço que sejam encaminhados e convocados os responsáveis qual que é o requerimento da vossa excelência convocar novamente o senhor Reinaldo isso eu vou encaminhar por escrito a comissão o novo vereador para ficar mais organizado mas vamos centrar nessa audiência o que sairia senão a gente começa a abrir muito o leque cada coisa no seu momento então a Solange respondeu muito bem a parte dela acho que o próximo seria o doutor Hernani e novamente o diretor esperando o ofício de vossa excelência no que vossa excelência tem dúvidas que faz para o processo para que a comissão possa chamar as pessoas citadas por vossa excelência e saudar a Solange só para finalizar aqui que realmente na parte documental está tudo o que pois não Solange assim como minha colega falou na sessão que esteve aqui a Camila eu gostaria só de ler para vocês o acordo do Tribunal de Contas a respeito desse processo só a finalização acolhendo a primeira câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em sessão realizada em 6 de outubro de 2015 pelo voto do substituto de conselheiro Valdenir Antônio Polizelli relator e dos conselheiros Dima Eduardo Ramalho Presidente e Renato Martins Costa decidiu julgar regulares o pregão presencial número 278C barra 2013 e decorrente termo de contrato de 31 de 3 de 2014 gostaria também que os senhores pudessem colocá-los novamente aí e peço e acredito que possa ajudá-los no trâmite dessa dessa CPI dessa CPI bacana isso é muito bom e o Ministério Público também já julgou regular o mesmo processo a senhora pode encaminhar a decisão do MP para a comissão já está entregando esse é do tribunal de contas o Ministério Público já negou uma petição de inulidade do processo feito até por um membro aqui da casa então presidente então questão de encaminhamento nós termos essa decisão do MP anexada ao trabalho que é importante obrigado pelos conhecimentos senhora Solange eu que agradeço essa certidão de inulidade vocês têm a petição que foi recusada a inulidade isso eu acredito que eu tenho dentro do processo sim eu vou fazer o pedido por escrito se você puder encaminha para a gente poder anexar isso o Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público já aprovaram já analisaram já julgaram já declararam regular o processo ok essa que a senhora está entregando é do Tribunal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tá bom muito obrigada pela colaboração tem mais um questionamento senhora Presidente que foi colocado em relação a questão do Ministério Público o Tribunal de Contas também se posicionou dentro de um processo específico de impugnação e em relação ao Ministério Público gostaria de saber se a servidora tem conhecimento de que a Prefeitura encaminhou um resumo uma síntese desses 21 volumes em 9.086 páginas para o Ministério Público para que ele pudesse se manifestar e o Ministério Público se manifestou em cima desse resumo além do que coloca em termos que se houvesse algum elemento estranho a todo o processo que era para ser investigado rigorosamente então ele deixa um precedente para que haja processo de investigação se houver elementos estranhos mas é algo que nós estamos fazendo né vereador então eu gostaria que eu gostaria de ouvir a servidora se ela tem acesso de que a Prefeitura encaminhou um resumo para o Ministério Público para que nós tenhamos acesso a esse documento eu acredito que o Ministério Público tenha julgado mediante a fatos a documentos tenha feito essa análise através de documentos apresentados a ele senhor presidente ministério público se ele pedir uma síntese para a Prefeitura acredito que não tenha analisado na íntegra o processo vereadora a gente vai solicitar então por escrito essa decisão do Ministério Público e a senhora poderá ter acesso e a partir daí a gente vê o que seria o próximo passo senhora presidente a decisão já está nos autos do processo o que nós não temos é o resumo que a Prefeitura encaminhou o Ministério então mas o resumo é que nós vamos solicitar então esse resumo a gente vai solicitar então aqui já está no requerimento também com certeza estaremos encaminhando ainda hoje obrigada senhora presidente por nada vereadora Jefferson não presidente quero só dar a vossa silência para a condição dos trabalhos vereadora Vera Saba Márcio assessor do pastor Nunes já é assessor da Goreta Edipo também aqui assessoria e é só lanche pelos esclarecimentos pela atender a convocação da Comissão Parlamentar de Inquérito deixando claro que da parte de vista documental está tudo legal correto tudo correto de acordo que manda a lei e iremos dar sequência aos questionamentos da vereadora Vera Saba que tange a fiscalização dos apontamentos que vossa excelência coloca na tarde de hoje e vai encaminhar por escrito para a comissão para que possamos dar o encaminhamento e também saudar você por estar colocando essa decisão do Tribunal do Conto do Estado e também nós iremos solicitar junto da Prefeitura MP essa decisão da nulidade do processo muito obrigado até a próxima estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos de minha parte também quero agradecer a participação da vereadora Vera Saba que acaba contribuindo bastante para o bom andamento e até para perceber a transparência que vem sido os nossos trabalhos desde o início e a servidora Solange que eu já conheço de muito tempo sei da sua seriedade no trabalho eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença e dizer que o próximo que nós estaremos reconvocando se possível doutor Hernani que eu acho que já deve estar em Taubaté que na última vez não estava e o senhor Reginaldo seriam então os nossos para quem está nos acompanhando sabemos nossos próximos procedimentos que assim toda vez que nós nos reunimos para ouvir alguém já saímos decidido aqui na comissão dos próximos passos ainda que lentos mas porque a lei assim faz né mas nós estamos caminhando muito bem muito bem tá bom e estaremos solicitando ao IMP mas a prefeitura tem eu acho que até na na convocação do doutor Hernani a gente poderia até solicitar se bem que ele não teria mais o acesso documental mas nós vamos solicitar a própria prefeitura tá bom então vereadora Vera Saba tá tudo certo então podemos eu gostaria de agradecer a abertura desse processo a transparência realmente compromisso com a cidade de Taubaté agradecer a servidora pelas informações e também parabenizar o novo vereador Jefferson Campos e também extensiva sua assessoria o Jair extensiva toda a sua assessoria nós sabemos o quanto os os assessores são importantes nesse processo quero contribuir cada vez mais com esse trabalho senhora presidente e defender que essa comissão parlamentar de inquérito possa ter uma assessoria técnica especializada porque é grandioso o processo 21 volumes 9.086 páginas e com muitas mas muitas especificações técnicas então é muito importante esse suporte para cada vez mais o êxito no trabalho de todas as vossas excelências muito obrigada senhora presidente obrigada vereadora e no momento certo estaremos se for necessário então solicitando o auxílio técnico nada mais havendo a tratar declaro encerrada essa sessão obrigada a todos os funcionários da câmara assessoria todos presentes muito obrigada a todos eu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma